Além do expediente com Andressa Lely, tradutora, que recentemente comemorou o seu nome numa publicação que ela ainda não tinha traduzido, que ela não tinha estreado ainda. E, pelo jeito, vai ser só a primeira HQ da sua jornada, não é não, Andressa? Tomara, tomara, porque esse NIC foi realmente para começar com Chave de Ouro, eu fico muito feliz, enfim, eu já sou tradutora, mas muito mais da parte didática, jornalística, e aí, na pandemia, eu resolvi investir na tradução de livros, que sempre foi uma paixão minha, né? Eu sempre tinha por mim que ou eu queria escrever um livro ou eu queria traduzir. As duas coisas, graças a Deus, eu já consegui completar pelo menos uma vez. E esse, a Lab Pub que eu encontrei, eu conheci na pandemia, não conhecia antes, fiz o curso de tradução de livros com o Cassius, com o Crow, e, enfim, foi incrível. E, a partir daí, foi só me aprofundando mais, eu fui só me aprofundando mais nesse universo dos quadrinhos, até que chegou o momento que eu consegui traduzir minha primeira HQ. Então, estou bem feliz. Você já tinha traduzido outros livros de outros gêneros? Eu tinha traduzido contos, novelas, mas muito mais para ganhar experiência, sabe? Porque, como trabalho remunerado mesmo, só jornalístico ou didático. Então, o teu nome no expediente do livro foi agora? Foi agora. Porque as outras... Contos, novelas, foi tudo por conta, assim. Até tem na Amazon, mas muito inicial, sabe? Muito experimental. Então, me conta dessa experiência, assim. O livro chegou nas suas mãos. Passou na gráfica, chegou no seu endereço, na sua mão. Aí, você foi para o expediente para ver seu nome ali? Como é que foi a sua... Não, com certeza. Eu sou ansiosa por natureza, né? Então, já saiu, por exemplo, saiu das minhas mãos a tradução. Já foi para a revisão, já fiquei... Ai, meu Deus. Quanto tempo será que vai demorar? Ai, meu Deus. Quanto tempo será que vai levar para começarem a divulgar? Então, esse período entre o final da tradução e a publicação, já foi, assim. Toda semana eu ficava de olho para ver se saía alguma coisa. Sabia mais ou menos quando ia sair, mas não tinha uma data exata. Sabia que era final de abril. Tá. Chegou o momento que eles divulgaram. Eu ficava todos os dias no Instagram ou no Twitter vendo se tinha uma nova postagem sobre. E um dia postaram, quando chegou da gráfica para eles, para a Conrad. Eles postaram e eu fiquei pausando os stories para ver se eu conseguia fisgar meu nome, assim, quando eles passavam a página. Vamos falar do Vida nas Sombras em si. Me fala um pouquinho dessa HQ e me fala, sobretudo, como foi o trabalho de tradução? Tá. Onde estavam os desafios, assim? É uma HQ de uma moça que é japonesa e mora no Canadá. Então, ela tem traços muito do mangá, assim. Então, é uma HQ muito com traços do mangá. Tô até com ela aqui na minha mão, né? Pra dar uma olhadinha na carinha. Basicamente, a protagonista é uma mulher idosa de 76 anos, a Kumiko. E ela vai quebrar todos esses paradigmas de etarismo, de pessoas idosas que a gente tem por aí. Começa a HQ com ela fugindo de uma casa, de um lar de idosos que as filhas a colocaram. Porque ela não se sentia bem lá, ela não queria ficar lá, ela queria ser independente. Então, ela fugiu secretamente pra um apartamento que ela alugou pra morar sozinha. Enfim, ela começa a montar a vida dela, a decorar do jeito que ela gosta, até que um dia ela descobre que ela não foi, literalmente, sozinha pra lá. Alguma sombra começou a persegui-la do lar de idosos pra lá. E a gente descobre, não é nenhum spoiler, mas a gente descobre que essa sombra é a sombra da morte. E até na capa do livro diz assim, quando a morte chegar cedo demais, jogue sujo. Então, no começo do livro, a gente vê muito o dia a dia dela, coisas, dilemas que até ela mesmo enfrenta. e a partir de um momento a gente começa a ver o embate dela com a morte, porque ela não quer ir embora. Ela quer despachar a morte. Então, basicamente, a história é essa. Nosso trabalho também é muito aprender com a obra. A gente tem que fazer muita pesquisa pra poder traduzir. E eu aprendi muito com a obra nesse sentido de como a gente realmente trata nossos idosos. Porque eu tinha que entender antes a visão dela e não traduzir com a visão, por exemplo, das filhas dela. Aí, quando fosse pra fala das filhas, sim, eu tinha que ir com uma visão, mas, não digo parecida com a minha, mas um pouco mais relacionada, né? De qualquer forma, eu tenho um ponto em comum com essa personagem que eu fiquei muito feliz, inclusive, pela representatividade, porque ela tem uma representatividade LGBTQIA+. E eu me identifico com isso. Então, inclusive, não só a personagem, mas também a autora da HQ, Então, já fica um quentinho no coração por isso, né? Por poder representar, não só na obra, mas como a minha vivência também. Coisas que eu não sabia da cultura japonesa ou da cultura canadense também, eu tive que pesquisar. Por exemplo, o termo Wabi Sabi, que pra eles é... Nem todo mundo conhece, apesar de ser bem conhecido. Eu não conhecia. que é realmente ver beleza no imperfeito e na ação do tempo. Simplificando, né? Porque tem o conceito estético que se usa muito na arquitetura, no design. E aparece isso no livro. É uma passagem importante. Então, tive que ir atrás, tive que pesquisar algumas outras coisas da cultura. Então, esses desafios mais culturais mesmo. Como é que foi saber que você estava fazendo uma tradução pra Conrad? Justamente essa editora que tem lá Cassius Medawar e Guilherme Kroll. Bom, a primeira palavra é responsa, né? Responsa. E gratidão, porque eles confiaram no meu trabalho, né? Apesar de ser a minha primeira HQ. Eu fiz aula com eles, então eles me conhecem, eles corrigiram traduções minhas. Então, o Kroll, nas aulas o Kroll traduzia, revisava as minhas traduções do alemão e o Cassius do inglês. Então, eles conhecem um pouquinho dos meus dois lados. Então, não foi um contato estranho, porque eles já me conheciam. Então, eu fiquei muito feliz deles terem confiado em mim. Foi um presente de Natal porque eu recebi essa proposta, acho que finalzinho de novembro. Então, eu passei dezembro e janeiro até meu aniversário fazendo a tradução. Então, foi muito especial pra mim. Então, responsabilidade e honra, gratidão é o que define esse convite, assim. Andressa, muitíssimo obrigado só antes de terminar, eu só queria que você me dissesse também desse outro livro que tem o seu nome, não só no expediente, mas na ficha catalográfica, que é um livro autoral, pelo que você falou. É isso? É, na verdade, é o meu TCC da Faculdade de Jornalismo, que eu fiz com uma colega minha. A gente fez um livro-reportagem sobre um prédio que existe na esquina da São João, com a Ipiranga, que, enfim, é tema de uma famosa música, inclusive, aqui em São Paulo, que se chama Palacete dos Artistas. É um projeto habitacional da prefeitura pra artistas idosos. Olha só. Tem alguma relação aí, né? É, o tema vai atrás de ti. É, eu até brinco, quem sabe a Comico tava nesse lar de idosos e fugiu por aí. Mas a gente conta a história desse Palacete, desde que ele era, ele foi cinema, ele foi hotel, então tem todo esse histórico até ele virar esse conjunto habitacional. Não é conjunto habitacional que se fala, faz tanto tempo que eu escrevi que eu já esqueci o termo exato, mas é um projeto da prefeitura. E a gente intermeia toda essa história do Palacete com o perfil dos moradores. Então, a gente escolheu alguns moradores pra fazer o perfil deles. A gente ainda não publicou, a gente tá fazendo a revisão, quer fazer um epílogo com a situação da pandemia, como que tá hoje em dia, quem tá morando lá, quem não tá mais, e quem sabe a gente publica até ano que vem. Sensacional, Andressa. Muito obrigado. E a gente se fala nos próximos expedientes. Eu que agradeço. Ai, tomara. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.